Olá, amores, bom dia, terça-feira, quarta-feira, me perdoe, sabe como é, né? Então, gente, ontem eu não gravei nada, porque ontem eu falei assim, hoje eu vou passar a minha roupa, e consegui passar a roupa da Esther, ontem eu passei toda a roupa da Esther, hoje eu vou passar a roupa da família, até porque eu já lavei mais ontem à noite, tem mais pra estender lá na máquina, porque tem que ser assim. Eu fico entertida, porque eu editei vídeo de manhã, ontem acordei, parei e editei vídeo de manhã até 10 horas, 10 e pouquinho, aí 11 horas já tinha que fazer almoço, então eu falei assim, se eu ficar gravando, gravando, eu tipo, quero tirar uma coisa da minha cabeça, sabe? Pra focar, então foi isso que aconteceu. Depois do almoço, eu já montei ali meu acampamento ali na sala, e passei a roupa da Esther toda, com alguns intervalos de amamentação, entendeu? Hoje é quarta-feira, são mais ou menos umas 8 e meia da manhã, eu não levantei quando o Davi acordou, porque a nossa noite foi puxada, assim, puxada de trabalho, não, mas de ficar acordada, né? A Esther ficou acordada bastante tempo nessa madrugada, de um tempão bom, assim, e eu lembro que eu fui dormir, era mais ou menos umas 3 e pouco da manhã, e eu não tinha dormido ainda. Eu tava muito ansiosa ontem à noite, porque chegou mais um box da minha biblioteca católica, gente, e nossa, eu vou mostrar pra vocês, pessoal do Instagram, aí já sabe, quem me segue no Instagram tá perdendo. Então, nossa, eu fiquei muito entusiasmada, muito pá, com o box que chegou, e eu queria ler, então, a noite já amamentando a Esther, eu já tinha ido pra dormir, eu comecei a ler o livro, Então, eu queria continuar, 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 mas não dava, né? Eu falei, tenho que parar, aproveitar que a Esther tá dormindo, pra dormir também. Aí, parei, tentei dormir, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, entusiasmada, assim, feliz, sabe? E logo ela acordou e não dormiu mais, foi dormir só lá pras 3 e pouco da manhã, e aí eu fui junto. Então, hoje, quando o Davi acordou, eu falei pra ele, mamãe tá cansada, mas ontem eu tinha feito cuscuz, tem cuscuz aqui, ele comeu cuscuz, pelo jeito, a vasilhinha tá ali suja, que ele deixou. Aí, eu tinha feito café também, ontem à noite, pra gente tomar com cuscuz, eu falei pra ele, mamãe, o café tá na, tem bastante café lá, se você quiser café, você só mistura no leite, dá uma esquentadinha no micro-ondas, que ele não tá velho, não. Não devia tá quente, 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 mas era de ontem à noite, ontem à tardezinha. Então, de vez em quando, não faz mal não, né, gente? Aí, eu dormi mais umas duas horinhas, fez diferença, com certeza, se eu tivesse levantado às 6, estaria um bagaço, agora não estaria pronta pra nada. Então, o que eu vou fazer agora? Estesinha mamou e dormiu de novo, daqui a pouco eu mostro pra vocês o box, que eu tô doida pra mostrar. Eu vou tomar café e vou passar roupa, entendeu? Vou trazer pra cá minha roupa, lá da loja, tenho que recolher lá do varal, passar roupa, gente, passar roupa. E depois, se der tempo, antes do almoço, eu quero limpar minha casa também, que ontem não foi limpa. Davi tá com muito dever de casa, o Daniel que não me escute, que Davi não limpou a casa. Então, ele tava atarefado, ontem ele tava ajudando o pai dele nos negócios aí. E aí, eu recebi visita também ontem à tardezinha pra noite, a minha sobrinha, Lana, sobrinha maior que eu, foi me visitar e ela ficou aqui um tempão comigo, foi embora já era quase 8 horas da noite. E aí, eu liberei vídeo ainda ontem, eu tô fazendo as coisas, gente, devagarzinho, mas tô fazendo. É, pelo menos vídeo não tá faltando não, né? Graças a Deus. Tô dando conta do recado. E quando não der também, a gente dá uma descansada e começa de novo, não? Então tá, eu vou, vamos ver o Daniel. Olha, tá mormindo, mãe. Ontem caiu uma chuva daquelas, o dia tá bem nublado, parece, eu não fui lá fora agora, agora não nervou. Eu vou logo tomar meu café, calar minha boca, aproveitar que você tá dormindo, tomar meu café e pegar logo, trocar de roupa, dar um jeito aqui na pessoa, dar um jeitinho na cozinha também, né? Lavar o que tem sujo e eu não posso perder tempo não, que tem roupa, dar dedeu. Pronto, gente, já tomei café, já montei meu acampamento ali, o dia tá assim, ó, nubladinho, nubladinho, gostosinho, tá fresquinho. Ó, tá aqui. Não é só aquilo ali, não. Coloquei uma xicrinha de café ali, falta pegar o celular pra assistir um vídeo, alguma coisa. Aquilo ali era o que tava no varal, que eu recolhi, eu já vou passar logo. O que tá na loja ainda tá lá, quando eu terminar aquilo ali, eu vou lá e pego o resto. Espero conseguir passar tudo hoje, gente, acho que tá fácil de passar, porque... Né? Então, deixa eu calar minha boca, porque já, já, minha filha acorda. Tem alguém aqui que tá fazendo cocô. Tem, vocês não viram barulho, gente, não viram não, né, não ouviram. Fez um estrondo aqui, e essa mochinha tão pequenininha, gente, ninguém mais ir no negócio desse. Gente, olha só, eu passei, tudo que tava no varal já tá aqui passado. Ai, eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Tudo, eu dei uma limpada no meu ferro com bombril, porque ele tava grudando tudo. Tava grudando a roupa toda. Dei uma limpada nele, aí que eu já passei a parte do varal. Tem algumas ali no varal, mas aquelas são as que eu já coloquei hoje de manhã, que eu tinha lavado ontem à noite. Volto a pegar a outra parte que tá lá na loja pra terminar. Eu acho que vai ser bem fácil de passar, acho que eu vou tirar de letra. Mas agora eu vou pegar a esterzinha, vou dar um peitinho pra ela, porque ela acordou, já coloquei, aproveitei que ela tava boazinha. Já coloquei ela no carrinho, nem dei peito pra ver se eu adiantava aqui. Pra aproveitar que ela tava calada, né? Quietinha de boa. E ela já tá começando a ficar nervosa, eu vou trocar a fraldinha, vou dar um beijinho, vou dar peitinho e coloco ela ali de novo. Aí eu tento terminar o resto lá, tá bom? O meu almoço eu tenho carne pronta. Eu tenho uma coisa bem adiantada. Tô achando que a gente faz um macarrão, talvez, e um arroz. Mas eu acho que não tá difícil de fazer, não. O mais difícil que eu acho é a carne. Arroz rapidinho a gente faz, né? Então, eu acho que vai dar pra eu tirar de letra essa roupa hoje, hein? E ainda editar vídeo depois. Ai, que bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amores, são quase 11 horas. Deixa eu ver se já completou as 11. 11 em ponto, nossa! Se fosse pra ser, pra mostrar as 11, não conseguiria. 11 horas em ponto, fechado. Deixa eu falar. Eu corri, porque quando eu vim pra cozinha fazer o almoço, começar a fazer o almoço... Ainda não eram 11, eram as 10 e meia que eu tinha acabado de passar a roupa. Graças a Deus, acabei de passar toda a roupa, gente. Toda a roupa, toda a roupa, toda a roupa. Guardei a do Davi, guardei a do Daniel, a do Davi, deixei pra ele guardar. E a minha e a do Reubestão aqui pra eu guardar depois. Não tem problema. Certo? E o que é que eu lembrei hoje? Eu lembrei que hoje é dia 10. E o que é que tem dia 10? Dia 10 é a consulta da minha princesa. Hoje eu tenho consulta 1 e 20 da tarde. Postinho. Ainda bem que eu lembrei, né, gente? Ainda bem que Deus me lembrou, porque eu não tava lembrando, não. Lembrei aquele dia que eu olhei no cartão, que eu tava ali em dúvida do dia da vacina. Lembra? Entre dia 4 e dia 14, mas era dia 23. E aí me veio na cabeça, hoje é dia 10. Ah, dia 10 tem alguma coisa. O que é que é a consulta? Ainda fui lá no cartão confirmar. E realmente, o Reuberã foi fazer prova hoje de manhã, ainda não chegou. Eu acho que ele chega até meio dia, ele deve estar aí. Então, como eu tinha passado a roupa toda, já coloquei cada coisa em seu lugar. Falta só guardar a minha, isso aí não tem pressa. Pode ficar ali até dia, sem problema nenhum. Mas eu não gosto não, assim que der eu vou guardar. Eu corri pra aproveitar que a Estesinha ainda tá dormindo, né? Ela tirou o cochilinho, eu corri e terminei de passar a roupa. Eu vim adiantar aqui o meu almoço. Feijão e arroz é o que tem que fazer mesmo. Eu tenho frango ali. Aqui eu tenho frango pronto. Aqui eu tenho frango pronto. Aqui eu tenho uma verdurinha cozida. Um legumezinho. Tem batata, beterraba, cenoura e vagem. Que eu fiz ontem que sobrou. Aí eu vou fazer uma saladinha de alface e tomate. Tem uma farofa que o Reuber fez ontem. Que gente do céu. Olha isso aqui. Essa farofa, gente, tem bacon aí no meio. Que eu tava fazendo o almoço e ele tava com a esterzinha acordada no colo. Aí ela começou a fazer... Aí ele fica desesperado. Ele, amor, vem! Aí eu falei, então vem fazer a farofa. Porque o resto eu já tinha feito. Aí ele veio e fez. E arrasou. Todo mundo amou a farofa dele. E deixa eu ver se tem suco. Tem que fazer suco também. Tem que fazer suco também. Ó, tem um pouquinho só. Vou fazer um suco. E eu tenho, gente, aqui na geladeira também, um saco de alho. Olha aqui. Tenho que fazer logo antes que estraga. Isso aqui é alho. Eu coloquei... Tá dentro de um saco transparente. Eu coloquei dentro do outro. Fechei por causa do cheiro. Pra fazer tempero. Assim que der, a gente vai fazer tempero. Tá bom? Porque ainda tem bastante aqui. Mas o Helber comprou. Eu não posso deixar ali, não. Senão estraga. Ainda tem bastante desse aqui. Mas tava quase na hora de fazer mesmo. Então, a gente tem que fazer assim. Isso assim que der. Tá bom? Então tá aqui meu papá. Já a caminho. Quando o dono está acordado. Dou um banho nela. Deixou ela pronta pra consulta. Não sei se ela vai acordar antes do almoço. Depois do almoço. E eu também vou tomar um banho. E vamos fazendo aí o que der. Né? Eu quero compartilhar duas coisas com vocês. O box de ontem que chegou da minha biblioteca católica. E um aplicativo. Deixa eu ver se dá pra fazer isso agora. Gente, eu baixei no meu celular a Bíblia Crianças. Tá vendo aqui, ó? Esse Jesusinho ali. Olha aqui. É... Eu achei muito legal. Vou mostrar pra vocês. Eu tô querendo compartilhar isso com vocês. Já tem uns dias. Porque aí cada dia a gente vê um... Ou a gente tá aqui. Não, aqui. É tipo um joguinho. Mas é a Bíblia, gente. É muito interessante pra... Pra... Essas mesmo, hoje em dia, eles são super conectados, né? Então, que se conectem com coisas legais. A gente tem que apresentar Deus pros nossos filhos, gente. Porque se os nossos filhos não conhecem Deus dentro da nossa casa, eles vão conhecer outra coisa lá fora. O mundo, com certeza, vai apresentar muitas outras coisas pra eles. Dificilmente será Deus. Pode ser que seja possível. E é possível que eles também conheçam Deus lá no mundo, lá fora. Mas... O mundo não é de Deus, né? O mundo de Deus não é esse. Então, nós que somos responsáveis pela evangelização. A evangelização dos nossos filhos começa dentro de casa. Então, eu achei muito bonitinho. Achei muito legal. Eu quero compartilhar com vocês. Ó, é tipo um joguinho, tá vendo? Mas aí, é a Bíblia. Ó. Você clica no... No princípio. Aí, você vem ler. Nós vivemos em um mundo lindo. Basta olhar para as coisas maravilhosas ao seu redor. Vamos voltar ao início e ver o que a Bíblia nos fala sobre como tudo começou. Ué, tem que apertar esse botão ali. Como é que aperta? Haja luz! Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Primeiro dia. Pronto. Aí, você tem a opção de deixar aqui a escrita, né? Para a criança ir acompanhando. Ou você pode apertar aqui que sai e fica só a imagenzinha, ó. Aí, passa para a outra parte. Então, Deus criou uma divisão para separar as águas acima e abaixo desta divisão. Ele chamou esta divisão de céu. Segundo dia. Pronto. Gente, é muito legal. Muito bem ilustrado. Deus juntou as águas e a terra seca apareceu. Ele chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Então, ele fez brotar plantas, sementes e árvores. Terceiro dia. Aí, quando aparecem essas coisinhas assim, a gente clica e sempre tem uma perguntinha. O que Deus fez primeiro no primeiro dia? Aí, tem as opções, tá vendo? Aí, dá para a criança interagir. Tem as atividades no final. Tem perguntinha. E é maravilhoso, gente. É muito legal. Aqui, toda noite, os meninos já me cobram. Mamãe, a Bíblia. Vamos ver, não sei o quê. É muito legal. Agora, eu não sei. Deus criou as luzes no céu. Ele fez o sol para o dia e a lua para a noite. E todas as estrelas. Quarto dia. Pronto. E por aí vai, gente. Agora, eu não sei se é a Bíblia toda completa. Se é só o Antigo Testamento. Se é só o Novo. O Novo ainda não chegou, né? Por enquanto, é o Antigo. Mas eu acho que tem, sim, a Bíblia completa aqui. É numa linguagem bem infantil mesmo, que dá para todo mundo entender. Apesar de, hoje em dia, a gente ter que ter cuidado nessas adaptações que as pessoas fazem em relação à Bíblia. Porque acaba mudando o contexto do negócio. Às vezes você troca um A pelo O, o O pelo A, o E pelo P e muda o sentido da coisa. E eu tenho observado que isso tem acontecido bastante, principalmente nessas versões mais atualizadas das Bíblias. Entendeu? Muda muito o contexto e aí acaba se perdendo aquilo que realmente é, né? Mas, por enquanto, gente, eu estou amando. Mas eu estou sempre observando também. Eu estou com eles. Mas é a palavra de Deus, né? Deus é Deus e pronto. Então, fica aí a dica. É Bíblia criança. Vai lá no Play Store e baixa para o seu toco. Aí vai acompanhando com ele. O legal é isso, que a gente acompanha com os filhos à noite, antes de dormir. Junta todo mundo em volta. Deus fez os peixes para nadarem nas águas e os pássaros para voarem no céu. Tenham filhotes, ele disse. Encham o mundo com espirros de água e canto. Quinto dia. Pronto. Maravilhoso, né? Eu amei, 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 amei. Eu nunca tinha visto assim, dessa forma. Nunca, nunca. Eu acho que o Sterzinha está acordando. Bora lá ver. Acordou. Acordei, acordei, acordei. Vamos acender a luz. Vamos tomar um banho, mamãe? Ah, o papai já está quase pronto. Vamos tomar logo um banho, que aí essa parte já fica pronta também. E aí depois é só almoçar, não é? E aí depois é só almoçar, mamãe. Me vira daqui. Depois é só almoçar. E aí eu já fico pronta para ir para a conchuta. Já fica todo mundo pronta. A gente tem que ser esperta, aproveitar os tempos. Gente, vou dar banho nela agora, arrumar ela. Que aí o resto da comida é só esquentar. O que tinha para fazer já está pronto. O feijão está pronto. O arroz faltou só mais um pouquinho, que está pronto também. E agora deve ser umas 11h15, 11h20. Então eu estou bem, hein? Um tempo. Deixa eu banhar a minha pituca. Ai, gente. Deixa eu deitar aqui um tiquinho para conversar com vocês. Porque só agora que eu tive tempo. Nossa. Gente, que correria que foi. Agora, depois do almoço. Já fui para a consulta. Já voltei. Eu estava com a intenção de levar vocês. Nem que seja para dar uma rodada assim pelo postinho, né? Mas nem rolou, gente. Tive nem tempo de pegar na câmera para falar. Gente, estou indo para a consulta. Olha só o look da esterzinha para ir para o hospital. Quem disse? Porque o Heber aproveitou. Né? Porque a consulta dela estava marcada para 1h20. O Daniel entra na escola uma hora. E o posto de saúde fica do lado da escola do Daniel. Então eu fui junto. E aí foi aquela correria. Depois do almoço, a esterzinha estava acordada. Ela deixava a esterzinha correr. O Heber corria para lavar a louça. Aí a esterzinha chorava. O Heber gritava socorro. Pegava a ester e tinha que tomar banho. Aí dava o peito. Nossa! Correria, viu? Mas aí já chegamos da consulta. A minha princesa está linda. Está todo mundo apaixonado por ela. Gente, ela engordou muito, muito, muito. Eu estava na expectativa, assim, dela ter uns 3 quilos, né? Falei bem assim. Agora já deve ter completado uns 3. Gente, ela está com 3 quilos. 386. Cresceu e está com 51 centímetros. Mas ela está muito cuxu, cuxu, cuxunda. Engordou muito, gente. Muito. Mas teve um lado negativo. Quer dizer, negativo por um lado, positivo por outro, né? Ela pediu o exame de sangue dela. O exame de sangue para acompanhar o negócio da icterícia. O lado amarelão que ela disse que estava achando ela ainda amarela e tal. E aí resolveu pedir para tirar isso da cabeça, né? Então, a gente já foi lá na emergência do hospital. Foi rapidinho, tirou. Gente, ela é uma princesa, porque até para tirar sangue. Ela chorou, claro. Mas foi aquela coisa, sabe? Super rápida. Não sofreu tanto ela, não. A pessoa que tirou também lá, a enfermeira, foi muito boa. Ela procurou direitinho a veia primeiro, assim, com o dedo, sabe? Para não ter que ficar furando, 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 procurando a veia com a agulha. Ela procurou primeiro a veia com o dedo. Aí, depois que achou a veia, ela furou. Aí, foi certinho. Graças a Deus. E aí, a gente voltou para casa. Aí, o resultado. Para o resultado sair é de 4 a 5 horas. O postinho de saúde fecha às 5. Então, a gente vai lá umas 4, 4 e meia, para ver se vai pelo sistema já o resultado, né? Não tem que ir lá no hospital pegar papel, nada. Vai tudo pelo sistema. Então, umas 4 e meia, a gente vai voltar lá no postinho para ver se o resultado já chegou. Para a gente olhar. E, se não tiver chegado, eu volto lá amanhã. E caiu uma chuva. A gente chegou de cá, ficamos presos lá na loja. Porque, na garagem. Porque estava chovendo demais, bem forte. Porque estava meio que alagadinho ali, a passagem de lá para cá. E eu com a externa no colo. E aí, eu fiquei presa meio um pouquinho lá na... Meio presa um pouco lá na loja. Todo mundo ficou lá comigo. E eu cheguei morrendo de fome, gente. Olha que eu comi bem. Eu almocei bastante. Que horas são agora? Deve ser umas 4, umas 3 horas. Mais ou menos. 3 e um pouquinho. Cheguei e comi uma vasilha de cuscuz com leite café. Estava morrendo de fome. Para te falar a verdade, eu ainda estou. Eu, hein. Gente, então. Eu estou querendo limpar a casa. Só que, primeiro, eu vou mostrar para vocês o negócio do box. Porque, se não, eu esqueço. E eu tenho que mostrar. Porque esse é muito importante. Vamos lá. De cara, vocês vão ver. Qual foi o livro que chegou. Dá um tempinho para vocês identificarem. Qual foi o livro que chegou. Esse foi o livro que chegou, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veio aqui com essa gravura linda, maravilhosa. Que ela foi feita especialmente para o box. Linda. Que é Maria e os apóstolos, né? E aqui tem uma oração maravilhosa. E aí veio. Eu deixei aqui por enquanto. Aí veio, gente. Esse livro. Eu fiquei muito encantada com ele. Gente, essas coisas da minha biblioteca católica são de uma delicadeza. É tudo muito lindo, gente. É tudo muito delicado, sabe? É um presente. Eu guardei até o papel que veio enrolado para mostrar para vocês. A caixinha é sempre a mesma. Aqui veio, tipo, uma carta de apresentação do livro. Falando um pouco sobre o livro. Está vendo? Olha que lindo esse papel. Aí veio enrolado aqui. Eu guardei para mostrar para vocês. Porque eu nem me contive para esperar para gravar. Eu tive que abrir logo, porque eu já sabia qual era o tema. Porque eles mandam um e-mail, né? Falando qual vai ser o tema do próximo mês. Porque você tem a opção de querer ou não. Mesmo sendo meio que uma assinatura. Você pode não querer e não pagar o mês. Depois pagar o próximo. Se você não se interessar, você não é obrigada a ficar. Entendeu? E olha isso, gente. Lindo demais. Glórias de Maria por Santo Afonso de Ligório. Maravilhoso. Ai, ontem eu li essa primeira partezinha aqui. Já era tarde. Eu já queria ler, 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 ler. E ainda vem uma videoaula lá no nosso perfil da minha biblioteca católica. Às vezes rola isso no box. Vem uma aulinha e tal com um freio, um monge, um padre, alguém entendido do assunto, né? Para enriquecer ainda mais o nosso aprendizado. Gente, isso aqui é um tesouro, gente. Vocês não têm noção. Eu fiquei tão feliz porque ainda ontem eu fiz um post de Maria no meu Face. E eu tô louca pra ler, 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 ler. Já comecei até, né? Mas eu não tô preocupada assim. Já falei isso mil vezes. Preocupada assim. Ai, eu tenho que ler meus livros. Porque estão aí. Quando der, eu leio. Eu tô com uma vida bem corrida ultimamente. Eu tenho que entender isso. Porque se eu ficar me martelando isso também. Ai, eu queria fazer isso. Não deu, não deu. Depois dá, né? Tudo passa. Tudo passa. Essa fase de correria vai passar. De cansaço extremo vai passar. De ficar acordada de madrugada vai passar. Tudo passa. A gente tem que fazer sempre tudo com a maior boa vontade possível. Porque passa. Ai, quando chega lá na frente, você olha pra trás e fala. Eu dei o meu melhor. Yes! Né? Porque ele chega lá na frente, olha pra trás e fala assim. Ih, podia ter sido melhor, hein? Então, talvez não seja perfeito. Mas tem que ser o meu o melhor. Então, o melhor que eu consigo fazer, eu vou fazer. Com fé em Deus. Gente, agora eu acho que eu vou passar um pano na minha casa. Porque essa casa não foi limpa ontem e até agora ainda não. Eu passei amanhã passando roupa, né? Então, eu acho que eu vou fazer isso. Porque já tá me incomodando. Depois eu conto se eu fiz ou não. Deu. 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 Legenda por Sônia Ruberti